Se ainda não aconteceu com você, pode acontecer. E você ter uma bateria, e o que acontece? Você usa ela, ela esgota, ou ela apaga completamente e não mostra mais nada, ou ela fica como essa minha aqui da Mencela, mostrando um LED só bem fraquinho. Só que o maior problema, aí você vai carregar, e ao colocar no carregador, não acontece nada. Parece que a bateria não existe. Aqui, ó, onde na verdade o certo era você conectar, aqui eu peguei uma outra, e ela passar para o vermelho para começar o carregamento. O que que pode ser que está acontecendo com a sua bateria e com essa daqui? Ela esgotou a carga dela abaixo do mínimo que ela poderia. Baixíssima energia aqui, não existe comunicação. O carregador não sabe que você pôs uma bateria aqui. Provavelmente é isso. Vamos descobrir agora na prática se realmente é, e como a gente pode resolver. Se você tiver uma fonte de bancada, fica mais fácil ainda. Você ajusta, por exemplo, ali ó, 20 volts, 4 amperes. E eu vou fazer uma carga, igual a gente faz, uma carga de bateria do carro, por exemplo. Só que não precisa ser por muito tempo. Mas se você não tem uma fonte, mas tem uma outra bateria com uma capacidade parecida, com a tensão parecida, você pega uma dessas baterias e vai fazer um jump. Mas antes disso, vamos dar uma conferida aqui na tensão dessas baterias, ó. Essa não está apresentando problema, mas da Top Shark. Olha lá, 20 volts e meio. Aqui tanto faz, eu estou invertendo a polaridade da ponta de prova. É só para a gente ter certeza e poder aferir aqui a tensão. Essa original da Makita, ó, está com 19.9 volts. Essa outra aqui de marca chinesa está com 20.13 volts. E essa mencela que está dando problema, não quer carregar, olha aí, 11.6 volts. Vocês reparam, ainda tem bastante tensão, 11.6. Só que não é o suficiente para ela conseguir a comunicação com o carregador. Então, o que a gente vai fazer aqui? Você vai pegar dois pedaços de fio, de preferência encapados, para evitar de dar curto e você danificar a sua bateria. E o mais importante de tudo, aqui você não pode inverter. Tem que ser positivo com positivo, negativo com negativo. E as originais da Makita, vem tudo certinho, ó, negativo e positivo. Já essas chinesas, nunca vem informado nada. Então, é muito importante você não inverter. O multímetro ajuda muito. Ou então, mais importante, mesmo que você não saiba qual que é o positivo, qual que é o negativo, você precisa saber que você tem que ligar o mesmo, a mesma posição. Este conector aqui, eu tenho que jampear com este conector. E este conector com este outro aqui. Cuidado, porque conforme o lado que estiver a bateria, pode te confundir. Conectar aqui, então, o fio vermelho aqui do lado positivo da bateria e o preto do lado negativo. Cuidado, para não ligar errado. Então, a gente liga o negativo aqui. Vou até ligar o multímetro para a gente acompanhar o que vai acontecer com esta bateria aqui, que está recebendo a carga. Ela está com 11.6 volts. Agora, com 20.2. Então, a gente vai receber uma carguinha aqui. Vamos ver como que aparece o LED. Olha, aparece como completamente carregado, mas não é. É porque ele está pegando energia da vizinha aqui. Vou deixar um tempinho. Não precisa ser muito. Vou tirar aqui para ver quanto que fica lá. Ainda está baixo. Este tempo vai variar de bateria para bateria, tá, pessoal? Tem umas que é bem rapidinho, tem umas que vai demorar um pouquinho mais. E pode acontecer de não dar certo, se a bateria realmente estiver danificada. Vamos tentar agora, ver se dá certo. E nada feito. Provavelmente está danificada essa bateria. Mas, olha, acendeu aqui. Acho que vai carregar, hein? Aqui mal acende. E ao conectar, está acendendo. Então, provavelmente está carregando. Vamos dar um tempo aqui para ver. Deixei passar uns 20 minutos. Vamos ver se está carregando alguma coisa. Eu acredito até que não, tá? Olha, não está. Então, aqui nós temos outro tipo de problema. Não é o caso dessa bateria. Mas, reforçando para vocês. Caso você tenha esse problema, que você tem a bateria, você conecta, ela não começa a carregar. Provavelmente vai ser isso, tá, pessoal? Energia muito baixa. Isso já me aconteceu até com essa bateria aqui da Bosch. Teve uma época que eu pensei que eu tinha perdido ela. Estragou. Colocava no carregador da Bosch para carregar, não acontecia nada. Podia deixar lá dois dias. Não carregava, não fazia nada. Aí, depois que eu fiz o jump aqui, e foi questão de apenas um minuto conectado em outra bateria, carregou um pouquinho, pus no carregador da Bosch, ela reconheceu, voltou a carregar e salvei a bateria. Não foi o caso de hoje dessa mencela, mas pode ser o seu caso. Então, é bom você fazer o teste. O que pode ser nessa bateria? Não sei. Eu vou abrir para ver se eu descubro algo. E aqui, vou dar um outro exemplo. Eu tenho essa outra bateria também, que é padrão Makita. Essa daqui é uma réplica da Makita. Ela já tem esse terminal aqui de comunicação com o carregador. É uma bateria muito boa, de 6 amperes, mas é uma réplica. De uma hora para outra, acontece isso. Ela não acende mais nada. Não tem nada de informação aqui. Como é que está a tensão dessa bateria? Também, em torno de 12 volts, 12.2. Coincidência, né? Tensão muito próxima dessa outra aqui, que também não quer funcionar. Quase 12 volts, 11.6. Só que esta daqui, ela já não funciona nesse tipo de carregador. Eu posso até colocar. Vamos ver o que acontece. Nada também. Olha isso. Não conecta, não muda o LED. Ah, mas é o problema desse carregador, Fernando. Será? Vamos fazer aqui. Esse daqui é o da Deco. Também para baterias da Deco, com o mesmo padrão da Makita. Vamos colocar a mencela que está com problema. E se eu colocar essa outra chinesa aqui, começa a carregar. E se eu colocar essa outra chinesa aqui, começa a carregar. E essa réplica chinesa, também nada. E no carregador da Makita? Esse carregador é um espetáculo. É o DC18RC, carrega muito rápido as baterias. Ele tem sistema de refrigeração das células. Isso ajuda ele a conseguir carregar muito rápido. É bivolt. E essa bateria aqui, que é uma réplica, ela funciona com esse carregador, que ela tem esse slot aqui de comunicação. E agora, todas as outras baterias de marcas chinesas que usam o padrão de encaixe Makita, não carregam nesse carregador. Não tem aquele sistema de comunicação aqui, tá? Uma coisa muito importante. Às vezes, você tem só esses carregadores aqui, de ferramentas chinesas, que é do mesmo padrão de encaixe das baterias Makita. E você não costuma ter baterias Makita. Você tem baterias chinesas, com padrão de encaixe Makita. Aqui é uma outra mencela que eu tenho, essa de 6A, e está boa, perfeita, funcionando normalmente. E essas baterias chinesas, você pode carregá-las ou com esse tipo de carregador aqui de mesa, que eu estou mostrando para vocês. Ou então, você pode carregar através desse pino. São duas formas de carregamento desse tipo de bateria chinesa. Mas aí chega um dia que você está cansado do baixo desempenho da maioria das baterias de marcas chinesas, e você resolve comprar bateria legítima Makita. O que você sabe? Ela é melhor, ela tem uma potência e uma autonomia melhor, do que pelo menos a grande maioria das baterias chinesas. E diga-se de passagem, baterias chinesas que eu me refiro, marcas chinesas, como Top Shaq, como Mensela e tantas outras. Até mesmo as baterias legítimas, tipo Makita, podem ser fabricadas na China, mas se ela for original, é outro nível de qualidade. Aí você compra uma bateria original Makita, e para economizar, você não quer comprar um carregador original Makita, que inclusive caiu muito o preço dos carregadores. Tem carregador duplo da Makita 18V, custando mais barato do que esse carregador simples. Já foi bem mais caro no passado. Aí você não compra o carregador, aí você fala, olha como eu sou esperto, eu vou usar a minha bateria Makita e vou carregar no meu carregadorzinho chinês, porque ele funciona, ele serve, o mesmo encaixe. Nunca faça isso. Eu já recebi diversos depoimentos de inscritos aqui do canal que fizeram isso, e sabe o que acontece? Você danifica a sua bateria Makita. Simplesmente acontecem algumas coisas. Essa bateria, às vezes, não funciona mais nas ferramentas Makita, mas ela funciona nas ferramentas chinesas com padrão Makita, olha que loucura. E tem outros casos de que ela não carrega mais no carregador original da Makita. Ela passa a carregar somente nos carregadores chineses. E você não consegue mais ter toda a versatilidade da bateria Makita. A gente até brinca lá no grupo de membros, né? Ah, quem mandou pular a cerca, saiu do carregador da Makita, foi para o carregador chinês? O carregador original Makita não aceita mais a bateria que pulou a cerca. Então, muito cuidado. Não use bateria Makita em carregador chinês. Tem os carregadores chineses que são réplicas dos carregadores originais Makita. Até onde eu sei, funcionam perfeitamente. Só que eles não carregam tão rapidamente, não são tão eficientes quanto o carregador original. Então, se você vai ter baterias originais, investe um pouquinho mais. Tenha também um carregador original Makita. E tem outro detalhe, pessoal. Não são todas as ferramentas originais Makita que vão funcionar com a bateria chinesa. Apesar do mesmo padrão de encaixe, tem umas que não fazem nada. E tem outras que nem nesse caso. Uma DHP486 com uma bateria Mencelo, olha o que acontece. Ela até dá um start, mas não funciona. Diferente de usar a bateria original. Uma lanterna original Makita, DML812 com a bateria original. Com uma bateria chinesa, funciona perfeitamente, sem problema algum. Serra cortadora de metais original Makita DCS551. Com bateria de marca chinesa, só acende o LED. Não funciona. Com a bateria original Makita, perfeitamente. E como nesta vida a gente nunca tem certeza de nada, até um tempo atrás eu acreditava que as ferramentas Makita que tem dois pinos de contato aqui com a bateria, funcionam com baterias chinesas. E ferramentas que tem três pinos não funcionam com baterias chinesas. Isso parecia ser uma verdade absoluta, mas não é. A lanterna vocês viram, ela funciona com as baterias chinesas, porque ela tem dois pinos, mas não é isso. Vejam esse compressor de ar da Makita. Ele tem três pinos. Ah, então ele não serve com baterias chinesas. Serve perfeitamente. Então não tem regra. Mas a maioria das ferramentas que tem três pinos não vão funcionar. A maioria. Nem todas são assim. E até onde eu sei, todas as que tem dois pinos funcionam com baterias chinesas. E olha o que acontece quando eu coloco essa bateria réplica no carregador original Makita. Ele sempre carregou aqui, tá? Nunca teve problema nenhum. Por alguns anos. Começou a carregar. Acendeu o LED vermelho. Ligou a ventoinha. E olha o que vai acontecer. Olha. Bateria danificada. Está acontecendo isso com você? O que é isso? Pode ser várias coisas. Vou abrir essa daqui também para ver se a gente identifica algo. Acabei de abrir essa daqui. Vamos dar uma olhada. Tem uma poeira. Aqui o sensor de temperatura. Alguma coisa solta. Uma aparente... Opa. Aqui é só a BMS. Não tem problema nenhum. Vamos tirar aqui do case. Opa. Ah, está aqui pessoal. Aí. Está aqui. Oxidação de célula que provavelmente vazou. Olha só. Está explicado. Então provavelmente a gente vai detectar qual que é a célula que vazou. Medir a tensão das outras. Substituir a célula danificada. Só que aí o bom é você ter uma solda a ponto. Dá para substituir a célula e recuperar a bateria. Vazou. Agora eu vou abrir a mencela. Célula vazada. Provavelmente não. Tem aqui a manchinha, mas não é. Acho que é cola. Não sei. Aparentemente não. Aqui o indicador de carga. Solda fria. Aparentemente não. Algum mau contato. Vou dar mais uma olhada aqui minuciosamente. Vou olhar até no microscópio. Se eu identifico algum problema, já volto. Vou falar um pouco. Tchau, tchau. É pessoal, localizei aqui a mencela, olhei a placa aqui, não tem solda fria, está tudo certinho. O problema é de célula danificada também. Medindo aqui com o voltímetro, quando a gente mede aqui a célula, a célula, são células de 3.7 volts. Então você tem que ter no mínimo 3 volts, abaixo de 3 volts já é uma célula que não está legal. Então nós temos aqui 3.17, 3.15, 3.17, só que a hora que eu pego essas duas aqui da ponta, 0.46 não dá nem meio volt. Como elas estão ligadas aqui em paralelo, eu vou ter a mesma tensão nas duas, tanto na de cima quanto na de baixo. Aí eu preciso desmontar, desacoplá-las para saber se são as duas com problema ou se é apenas uma delas. Então aqui no meu caso, infelizmente, as duas baterias são problemas de células danificadas. Vou precisar identificar qual delas que é e fazer a substituição. Aqui na mencela vai ser uma ou duas células e naquela outra réplica podem ser uma, duas ou até quatro. Só depois de desmontar que vai ser possível identificar. Mas a dica é válida, espero que no seu caso seja apenas o jump, uma pequena carga na bateria e ela volta a ser reconhecida pelo carregador. Espero que esse vídeo tenha te sido útil. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Forte abraço e até o próximo encontro.